Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu sei que vocês amam, que é vídeo de comprinhas. E dessa vez, eu fiz compras em três lojas diferentes, que foi na Shein, na Lovito e na Maria Barbosa Calçados. É isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Vou começar, gente, com a Lovito. A Lovito foi a minha primeira experiência, por isso eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês. Pra quem não conhece, a Lovito é uma loja oficial que fica lá dentro da Shopee. Então é como se fosse uma Shein, sabe? O estilo das peças, só pra vocês terem uma ideia. Observações gerais, assim, que eu achei de diferente da Shein, é que tem muita peça 100% poliéster. Então eu tive dificuldade pra achar peças em outros materiais e eu achei a modelagem também um pouco menor. Como se eles ainda tivessem naquela linha mais asiática de peças, sabe? Que são mais slim mesmo. Então eu vou falar do tamanho pra vocês terem uma ideia também e se basearem nas compras. As minhas medidas sempre estão aqui também, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então fica mais fácil pra vocês comprarem. E de forma geral, eu amei as peças, por isso que eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês. E o primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse maior que eu comprei lá na Lovito. E assim, ele me surpreendeu muito, gente, pela qualidade. O tecido, como eu disse pra vocês, é 100% poliéster, como a maioria das peças lá. E eu comprei ele no tamanho M. Eu acredito até que o G me serviria, como eu disse pra vocês, a modelagem deles é bem pequenininha. Mas eu preferi comprar o M por conta do busto, porque eu tenho pouco busto. Vou tentar gravar também pra vocês verem como ele fica no corpo. Mas de forma geral, o material deles me surpreendeu muito. Ele é um suplex um pouco mais grosso. Ele tem as alças bem reforçadas, então pra você que tem muito busto também vai te atender bem. Ele tem regulador de metal nas alças e tem esse detalhe aqui na frente lindo, dourado. Eu acho também que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Tudo que é de moda praia, assim, que tem metal, a gente sabe que pode oxidar com o tempo. Mas veio muito bonito, não veio arranhado, então isso também foi uma coisa que eu gostei. E ele tem bojo removível, assim como a maioria das peças da Shein. Então fica bacana, né? Pra você que gosta de usar com ou sem. E também pode tirar pra lavar, pra não amassar. Além dessa parte do busto, que eu achei linda e valoriza muito o corpo, principalmente por conta do decote. Ele também tem esses drapeados aqui na parte da barriga. E eu achei legal porque ele dá uma modelada no corpo, dá uma cinturada, sabe? Dá uma disfarçadinha também na pancinha. Então eu achei uma peça completa e que realmente me surpreendeu pela qualidade. E o decote da parte de trás dele já é um decote mais reto que eu achei também muito bonito. E outro detalhe importante também sobre a modelagem é que a parte de trás dele é aquela calcinha um pouco maior. Então fica aí de alerta pra você, né? Que eu sei que algumas pessoas não gostam. Eu uso dos dois jeitos, mas mesmo ela sendo maiorzinha, eu não achei que ela ficou feia no corpo, sabe? Eu achei realmente a peça muito bonita. E como eu disse pra vocês, esse maior eu comprei no tamanho M. Mas a próxima peça eu já comprei logo no tamanho G. Li os comentários. E é essa bermudinha aqui com risco de giz. Gente, eu achei ela maravilhosa. Mais uma peça 100% poliéster. Ele tem um tecido bem parecido com um tecido de terno masculino, de roupa social masculina mesmo, sabe? E ele é 100% poliéster, então tem a parte positiva que ele é marrota menos. Tem a parte negativa que ele vai deixar seu corpo transpirar menos também. Então vai ser uma peça mais quente. Mas como ele é uma bermudinha, eu vesti e gostei e não achei que esquentou tanto. Porque a minha cidade não faz interno, gente. Tá quente mesmo até hoje que eu tô gravando aqui pra vocês. Então assim, eu gostei muito da qualidade do tecido também, apesar de ser 100% poliéster e dos acabamentos, das costuras. Aqui na parte da frente ele tem um botão bem discreto, zíper mesmo, normal. Tem também esse bolsinho faca nas laterais. E atrás ele não tem nenhum bolso, tem só as mesmas pences pra cinturar a peça. E como eu disse pra vocês, eu visto aí 38, 40, minha cintura vai tá medida também na descrição pra vocês. É uma média aí de 70cm. E eu achei que ele vestiu super bem. Provavelmente o M também entraria, funcionaria pro meu corpo. Mas ficaria muito justo e não é a vibe que eu gosto pra esse tipo de peça assim, mais social. Eu gosto dela um pouco mais soltinha. Então pra mim foi uma ótima escolha de tamanho. Se você veste um número um pouco maior do que o meu, aí eu acredito que é melhor você já pular pro próximo tamanho lá no site. Outra informação que eu vou deixar pra vocês também é que o Maior, por exemplo, ele tem outras opções de cores. Então todos esses produtos que eu for falando, já vou deixando também as opções de cores aqui pra vocês. O próximo produtinho da Lovito, na verdade, foi o que fez com que eu comprasse os outros. Eu tava procurando sutiã alto adesivo e eu achei lá apenas R$6,80, gente. Eu achei super barato e comprei logo dois. Comprei no tamanho S, que seria o tamanho P. Como eu disse pra vocês, eu tenho pouco busto. Eu já tirei um pedacinho e vi que a cola dele é realmente muito potente. E comprei logo as duas cores porque eu acho que esse eu vou poder usar com roupa mais clara e esse com roupa mais escura. É um produto que eu ainda não testei, mas os comentários estavam super positivos. Pessoal falando que a cola dele dura muito, que ela é muito forte. Então tô curiosa também pra testar e eu posso contar mais pra vocês depois. Mas só pelo preço já vale a experiência, né, gente? Porque eu achei ele muito baratinho. E agora bora pras peças da Shein, porque eu comprei várias coisas. E começando pelos acessórios, eu quero mostrar pra vocês essa presilha aqui. Eu já mostrei em um outro vídeo, ela preta. Agora eu comprei um kit, ela caramelo e ela marrom. A marrom eu já dei pra minha mãe porque eu queria apenas uma. Não precisava de duas aqui em casa e ela foi R$12,20, se eu não me engano. Vai ter também os valores aparecendo pra vocês. E ela é uma piranha muito boa. A preta eu tenho e uso muito. Tenho também metalizada, que tem em outros vídeos aqui no canal. Vou deixar inclusive nos cards pra vocês. E é um produto que vale a pena pelo preço e também pela usabilidade. Ainda na vibe de acessórios, eu comprei também uma bolsa. É a minha primeira bolsa da Shein. E eu gostei dela, mas eu tava com expectativa maior. Ela tem esse modelo baguete, então eu achei ela linda. Um modelo realmente muito bonito. Os acessórios também, a parte de metal é muito bonita. Eu achei bem acabada. É um dourado, tanto aqui nas alças como também no zíper. Mas eu esperava mais, gente, em relação ao material. Por quê? Todo mundo tava elogiando muito material. Então eu achei que ia ser um couro mais encorpado, sabe? Com cara mesmo de couro legítimo. Mas ele é um couro bem molinho, então eu tenho medo da durabilidade. Acredito que ela pode começar a esfarelar com o tempo. Então não sei se é um produto que eu compraria se ela estivesse mais cara. Pelo valor que eu paguei, eu acho que compensa. Mas agora com a taxação, por exemplo, provavelmente ela vai estar mais cara no site. Ou com o imposto ela vai ficar mais cara. Alguns chegaram agora recente, mas em nenhum deles eu fui taxada. Então assim, eu acho que vale a pena você analisar. Ela também tem outras cores muito bonitas lá no site, que eu vou deixar aqui do lado pra vocês. E como eu disse, é uma questão mesmo de você analisar custo-benefício. É uma bolsa bonita, mas não é o melhor material que você podia ter. Ainda numa vibe meio de acessórios, eu comprei também esse pincel Lanashim. E eu tava querendo muito um pincel pra corretivo que fosse menorzinho. Ele tem aquele formato mais triangular, que a Mare Maria tem também, né? Alguns produtos assim, triangulares. E eu queria pra fazer a aplicação do corretivo bem próximo dos olhos. Eu tenho um bem parecido com esse, mas ele é grandão. Então eu acho que é difícil pra você fazer detalhe. Às vezes você quer aplicar mais um pouquinho, mais uma camada assim de corretivo bem no cantinho. E esse por ser pequeno e também pelo formato, facilita bastante. Então eu tava muito curiosa pra comprar e eu gostei muito da qualidade das cerdas também. Por isso eu vou deixar de dica pra vocês aqui também. Ah, e vale lembrar também que o ID de todos os produtos e os links vão estar aqui embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês duas peças que eu comprei de roupa, que eu gostei muito também da qualidade. E o primeiro, gente, é essa camisa polo aqui. Eu comprei ela listradinha. Ela tem um tom de off-white com preto. Não vai ficar tão arrumada assim na mão, porque o tecido dela é mais molinho. Ela é 100% viscose, é um material fresquinho. Embora ela seja tipo um tricôzinho, ela não é uma malha grossa. Achei que no corpo ela fica maravilhosa. Lá também tem várias outras opções, tanto listradas como também lisas. Então é uma peça que eu acho que você fica arrumado, sem muito esforço. E eu não acho que ela é aquela gola polo tradicional que você não vai conseguir usar depois, sabe? Eu gostei muito realmente da peça. E essa daqui eu comprei no tamanho S, que seria o tamanho P. E gostei muito também de como ela ficou no corpo. E o próximo produto de roupa, não vai dar pra eu mostrar ele todo aberto pra vocês, porque é uma saia. Ela é uma saia midi. Ela é também toda abertinha. E é o que a gente chama de três marias, né? Quando tem esses três babados. Eu gostei muito dela. Ela tem um material misto. Então ela é 55% poliéster e 45% algodão. Mas eu gostei bastante do toque do tecido. E eu já comprei ela num tamanho um pouco maior pelos comentários. Lá tá falando que o tamanho large, que é o tamanho L, seria correspondente ao P. E como eu visto P, né? Minha cintura geralmente é P. Eu comprei esse tamanho L, que seria o tamanho large. Eu achei que ela serviu muito bem. Talvez o tamanho antes dela também serviria. Porque na cintura ela não ficou justa, sabe? Não ficou apertada. Mas eu gostei muito de como ela ficou. Já tô imaginando aí vários looks com ela. Acho que ela vai ficar linda com a ostara. Acho que ela vai ficar muito linda também, com preto e branco. E como eu tô investindo bem nesse guarda-roupa mais minimalista. Acho que ela é uma proposta aí muito interessante. Inclusive, xadrez nunca sai de moda. Esse tipo de xadrez, ele conversa muito bem. Tanto com peças de inverno. Quando você joga uma jaquetinha pesada, por exemplo. Fica linda essa proposta. Fica uma mistura muito legal. Como também o xadrez conversa muito bem com peças de verão. Então acho que é uma peça assertiva pra qualquer época do ano. E terminando então as peças de roupa. Eu comprei também um biquíni. Eu já tô pensando, gente, lá no verão. Como eu disse, minha cidade é muito quente. Então eu nunca tô pensando 100% no inverno. E eu comprei um biquíni. Esse biquíni, eu fiz o mesmo pensamento do maiô. Comprei ele no M. Porque o meu quadril geralmente funciona as peças tamanho M. Ele na parte da frente é assim, retinho. Embora a etiqueta fique aqui na parte da frente. Não entendi porquê. E na parte de trás, ele tem aquele levanta-bumbum. Que é aquele elásticozinho. Eu achei que ele veste super bem. Essa já é uma modelagem mais brasileira. Então pra agradar as meninas que gostam de uma modelagem mais cavada. Valoriza o bumbum. Essa cor é maravilhosa. O tecido dele é um tecido canelado. Eu gostei bastante também. E ela é uma peça 95% poliéster e 5% elastão. Então eu amei a parte de baixo. Achei que valoriza super o bumbum. E amei também a parte de cima. Ele tem esse decote de taça. E tem também essa parte de cima com babadinhos. Achei que ficou uma graça. Mas nesse ponto aqui, eu tive um probleminha. Porque eu tenho o seio muito pequeno. E como eu comprei tamanho M. Ele seria pra pessoa realmente de busto M. Então pra mim ficou grande. Eu vou tentar achar uma forma aí de diminuir. Porque ele ficou meio abrindo assim pra mim, sabe? Por não ter um seio tão redondo. E na parte de dentro, gente. Eu falo em questão de acabamento. Ele também tem o bojo removível. Tem esse buraquinho aqui pra você remover. E eu gostei muito também do acabamento de costura. Do material, da modelagem. Mas a única coisa que não funcionou mesmo é a questão do busto, né? Embora aí já é uma questão voltada pro meu tipo de corpo. Então eu não sei se eu voltaria a comprar esse modelo de decote de taça. Acredito que não funcione pra mim comprar. Por eu ter essa dimensão do corpo diferente. A parte de cima da parte de baixo. Mas se você tem um corpo mais harmônico, geralmente usa a calcinha e o sutiã do mesmo tamanho. Ele vai te atender super bem. E agora eu vou mostrar pra vocês mais roupas de academia. Eu sei que tem um vídeo aqui que eu mostrei várias comprinhas de academia da Shein. Mas dessa vez, meu marido queria me dar um presente de aniversário atrasado, inclusive. Porque eu tive que devolver uma outra peça que ele me deu. E eu pedi roupa de academia da Shein. Então ele comprou pra mim esse conjuntinho. Eu escolhi, viu? Tanto o modelo quanto as cores. Esse conjuntinho branco. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho também o dele preto. E eu sou simplesmente apaixonada. O preto eu comprei no tamanho M. E serviu bem. Mas como o branco eu tava com medo de ficar mais transparente. Eu comprei um tamanho maior. Então foi no G. Aí observações. Em relação ao top, como eu tenho pouco busto. Ele serviu, mas também fica meio que abrindo um pouco aqui a parte de cima. Então o M com certeza me serviu melhor do que o G. Mas o G dá pra usar tranquilamente. E novamente é uma peça com acabamento muito bacana. Então aqui do lado vocês podem ver que o bojo é removível. Tem essa abertura aqui em cima. E ele já vem com bojo. Você pode escolher usar com ou sem. E a parte de baixo também, como é um conjunto, é tamanho G. A parte negativa de peça branca na academia a gente já sabe. Por mais que seja uma peça encorpada, tem uma qualidade legal. Se você usar uma calcinha colorida e agachar, vai aparecer. Não tem milagre em relação a isso. Gente, é muito raro um material branco que não vai dar. Pelo menos ali uma sombra. Eu testei ele com calcinha bege e fica perfeito. Com calcinha branca ele já dá aquela marcação branca. E com calcinha colorida ou estampada aí você já consegue ver bastante. Então é um produto que eu só usaria realmente com calcinha bege. Porque com as outras pra mim não funciona. Se ficar ali dando pra ver, um sombreado já me incomoda, sabe? Então eu prefiro não arriscar. Mas em relação aos acabamentos da peça, é outra peça maravilhosa. Já falei pra vocês quando eu trouxe aqui o preto, né? Ele tem uma compressão maravilhosa no cos, nos acabamentos. Então aqui na perna ele não fica subindo. Então aqui ele tem como se fosse um cos também abaixo dos seios. Então é uma peça muito legal, uma peça muito arrumada. Que vai sujar mais que o preto, com certeza, né? Mas é uma peça que eu gostei muito também. E como eu completei então dois conjuntos de top com bermudinha, eu quis também comprar uma legging. Então meu marido comprou essa legging pra mim. Eu escolhi ela no marrom. O material dela é muito parecido com o dos conjuntos. Lembrando que peça de academia sim, eu só compro poliamida com elastano. Então todas elas têm a mesma composição. E eu achei a malha um pouco menos encorpada. No sentido assim, ela é grossinha. Mas ela não tem a mesma estrutura, sabe? Aquela outra tem uma compressão bem maior. Então pra você que gosta daquela peça que segura aí o seu corpo no lugar, a outra cumpre melhor essa função. Mas ela tem a mesma proposta. Ela tem também uma compressão média aqui no cos. E ela tem também um acabamento muito legal, como eu disse. Todas são poliamida com elastano. Aí como ele comprou essa peça, eu fui lá e comprei um top pra combinar. Eu vou mostrar pra vocês, ó, que não bate o tom perfeito. Esse daqui é um marrom mais escuro. Eu até achei esse marrom aqui muito mais bonito. E essa daqui já é uma proposta de top um pouco diferente. Porque ele não tem bojo e eu comprei ele no tamanho S. Mas em relação ao acabamento, gente, é a mesma coisa. Ó, compressão aqui embaixo. Ele tem também a parte de trás diferente. Porque ela tem essas alças cruzadas, né? E eu experimentei os dois, gostei muito. E com certeza eu vou usar muito na academia. E essas foram as comprinhas da Shein. E agora a gente vai pra última loja, que é a Maria Barbosa Calçados. Eu não sei se muita gente conhece, mas é uma marca lá de Belo Horizonte. E eu namorava, gente, as sandálias dela, os sapatos, assim, no Instagram. Só que são produtos feitos de couro. Alguns de couro legítimo e alguns de couro sintético. Por conta disso, são produtos que têm um valor agregado mais alto. Não são produtos que são baratinhos. Então eu fico namorando esperando promoção. E o ano passado eu já tinha comprado com elas esse daqui. Que é um sapatinho que eu tenho, assim, e eu amo. O acabamento dele é muito bom. O couro dele é maravilhoso. Mesmo sendo do ano passado, ó, tá novo. Tanto a parte de cima, como também a sola. Então é um produto que me cativou pela qualidade. Aí eu fiquei de olho esperando uma promoção. E agora teve a promoção de inverno. Eu vou deixar o Instagram também aqui marcado. E também lá embaixo pra vocês conhecerem. As peças são muito diferenciadas e muito bonitas. E agora na promoção eu decidi comprar dois modelos. E o primeiro modelo é o modelo Talita, que é essa sandália. Ela é de couro mesmo. E ela tem esse saltinho menor. É uma sandália que eu queria ter, assim, como peça coringa. Pra usar no dia a dia, pra usar em algum evento. Porque eu quero ficar mais confortável, né? Então não queria um salto grande. Vocês vão ver na imagem como ela fica a amarração no tornozelo. E veio também um informativo. Elas são muito cuidadosas em relação a isso. Falando que como é uma peça tingida, porque tem assim metalizado. A gente tem que ter só alguns cuidados mesmo pra evitar que arranhe ou risque essa pintura, esse tingimento. Então tendo os cuidados necessários mesmo, eu tenho certeza que é uma peça que vai durar muito. Tanto quanto a outra que eu tenho desde o ano passado. E tamanho de sapato deles, pra mim, é o número 35. Principalmente se for salto. Mas ela sempre coloca observações também. Se o tamanho tá exato, a forma, ou se é pra você comprar um número maior. Sempre tem lá no anúncio explicando isso também. Eu paguei R$149,90 nesse modelo e R$149,90 no outro modelo que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa cor é a cor prata velha, mas lá no site também tinha várias outras opções. Talvez não tenha agora por conta da promoção, mas vale a pena vocês conferirem. E o último modelinho é o modelinho Antonella. Como eu disse pra vocês, são peças diferenciadas. Então eu achei muito bonito esse detalhe de taxinha dourado. E ela tem essa cor nude. Eu comprei também no 35. Amei a qualidade das peças. E vale a pena trazer aqui pra vocês como opção também de sapato de loja online confiável. Que vale a pena vocês seguirem e acompanharem. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas compras foram chegando aos poucos. Eu fui guardando pra mostrar pra vocês. E trazer aqui um vídeo bem completo com roupas, roupas de academia, acessórios e calçados. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijão e até o próximo.